Música Toneladas de soja sobre o Rio Negro em Manaus. Numa moderna estrutura flutuante, o transbordo da carga é na plataforma de elevação. A soja que é descarregada aqui é cultivada em Roraima. Vem de lá até Manaus através dessas carretas. E a partir daqui, pelos rios, chega aos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. O Brasil é o maior exportador de soja do planeta. Na temporada 2019 e 2020, foram quase 125 milhões de toneladas. A Amazônia tem participação. A gente opera 70 caminhões por dia, 70 bitrens por dia. A gente, nessa safra, escoou em torno de 110 mil toneladas de soja. A estrutura de transbordo, as balsas e a gigantesca capacidade de armazenagem tornam o custo da soja amazônica mais viável. Um investimento estratégico de uma empresa brasileira que atende o agronegócio. Há um outro potencial a ser cada vez mais explorado na Amazônia. A bioeconomia. Essa é uma balsa indústria capaz de produzir polpas. Em especial, vai atuar com o açaí. Por esse maquinário, o fruto vai entrar, vai ser processado. E aqui atrás, vai sair somente a polpa, que vai ser estocada. O bom de tudo isso é que essa balsa não vai ficar parada. Ela vai navegar pelos rios da Amazônia, comprando a matéria-prima dos ribeirinhos que vivem na região. A gente está estimando em torno de 5 mil famílias beneficiadas. A gente imagina estar injetando pouco mais de 5 milhões de reais por mês na fase inicial, direto no interior do estado, para quem mais precisa. Essa é a primeira e, com certeza, outros empresários também vão querer produzir fábricas flutuantes. E, com isso, ajuda o desenvolvimento da região. Os modelos de negócio foram mostrados a integrantes do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus, representantes do Ministério da Economia e do Conselho da Amazônia. Estamos aqui, neste porto, para mostrar de que maneira nós podemos contribuir com o agronegócio, com essa balsa de transbordo de soja, a soja que é produzida no estado de Roraima e é transportada aqui pelo rio Amazonas. O nosso plano chamado Nova Amazônia Verde, ele quer potencializar os incentivos que já existem para a região e que dão margem a projetos como nós vimos aqui, de uma fábrica de açaí flutuante, de transporte de grãos e transporte de GLP mais interiorizado. E isso faz com que as comunidades ribeirinhas cresçam, se desenvolvam e protejam a floresta. Legenda Adriana Zanotto